O funcionário, ele é a confiança de quem é dono, de quem comanda ali aquela área, principalmente na área de cosmético, que tem os perfumes, sabonete, shampoo. Tem aqueles gaiatos que gostam de andar cheirosinho, como o Mauricinho que gosta de andar cheiroso, mas claro, ele compra direitinho. Esse funcionário já estava um bom tempo na empresa. Sabe o que ele estava fazendo? Já é a segunda vez que ele pega os comércicos e para levar para casa. Mas sabe para vender? Não, para uso próprio. Mas dessa vez, para ele, a casa caiu. Quem vai dar mais detalhes para a gente? Vem comigo, Mauricinho, vem comigo, Mauricinho. É o sargento Rony, que foi acionado para atender essa ocorrência. Incrível, né, sargento? Então, o funcionário poderia sair ou então fazer um vale e comprar esse produto. Em vez de comprar, não, ele furtou o produto. Sim. Disfuncionado pela linha direta da 11ª SICOM, né, que na saída do turno lá, eles haviam abordado lá esse cidadão, né, que trabalhava há quatro meses na empresa. Já haviam desconfiado dele, né, que ele já estava cometendo alguns furtos. Só que não, eles não tinham logrado o êxito na situação de abordá-lo com os produtos do furto, né. Quando foi hoje, eles lograram o êxito lá na situação da abordagem, lá, né, abordaram ele. Ele levava uma caixinha lá com vários produtos de cosméticos, né, produtos de cosméticos. Segundo ele, era para uso próprio e para a mãe dele, para um filho que ele tem também, né. Não era para vender, só era para consumo mesmo. Infelizmente, o pai de família que achou melhor furtar do que pedir. Do que pedir, né. Infelizmente, aí vai ser flagranteada pelo crime de furto. Obrigado, tenente ou sargento. Isso aí. Só sendo apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora, se você imaginar a caixa. Vem comigo, Mauricinho. Mostra, Mauricinho. Mostra aqui, Mauricinho. Mostra o tamanho da caixa, Mauricinho. Olha ali, Mauricinho. Mostra, Mauricinho. Olha a caixa. O tamanho da caixa com os produtos. Só isso aí. Furtou esses produtos. Furtou aqueles produtos. Está ali, olha. Está ali, olha. Aí dentro tem sabonete, shampoo. Algumas coisas por uso próprio. Interessante, né. Olha, um produto que ele poderia pedir um vale. Poderia pedir para depois pagar. Mas não. Preferiu furtar. Agora, perdeu o emprego. Ficou desempregado. E está com o nome sujo na praça. Porque ele está sendo apresentado aqui, no 14º Distrito Integrado de Polícia. Ficou desempregado. A ver... E está com o nome sujo na praça. Obrigado.